Calofa 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 E você tem o ser Pedrão Que emleme de um Pedrão Então senta com o bucedão Lirai de tabela e definei Cabelo na régua Todos trans e agora já tô aí Tubi na rádio Avistei uma blitz Logo ali Sem vir para Vou meter fechar Vou ter que fugir Que lá no baile me estará que me conta a ti Que me conta a ti Que me conta a ti Aquele creme é gostoso, só fogo no pé que ela me mamando Trabalha com a linda gostosa no baile da seda, as amigas tentando Se me perguntar o que elas querem, o que elas preferem O de lupa da quebrada ficou a sombra, ela desmaiar Se me perguntar o que elas querem, o que elas preferem O de lupa da quebrada ficou a sombra, ela desmaiar Se me perguntar o que elas querem, o que elas preferem O de lupa da quebrada ficou a sombra, ela desmaiar Nunca foi bem mais que eu respeitava, do nada umas cavalo na que focou E eu tão novo com pedi de revoada, e eu tão novo vivendo de cangaiada Mais uma vez me joguei dentro do caô Mais uma vez me joguei dentro do caô Oh 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 Porra com força, porra com força, porra com força Porra com força, porra com força Para as bandida no carro bicho, eu tô vivendo muito elegante Se apaixonar não dá, me tomou de quebrada meio do baile funk Eu sou mais do que aquele cara que você leva lembra essa gigante Pra já que é impossível, vou lá fazer mais cinco da shane Não tô sozinho, tô com várias mulheres E o meu caminho não sabe qual é Malandro é malandro, bebê, mané, mané Pensa da gangue, sai debaixo do meu pé Não tô sozinho, tô com várias mulheres E o meu caminho não sabe qual é Malandro é malandro, bebê, mané, mané Pensa da gangue, sai debaixo do meu pé E eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nenhuma puta que eu não trago demais Não tem nenhuma maluca que não fuma ou compact Só não me liga hoje eu tô com a canki Vivendo intensamente, fumando canki Que só nunca tem afim Eu quero todas bandida perto de mim Assim, só não me liga hoje eu tô com a canki Vivendo intensamente, fumando canki Diz que só nunca tem afim Eu quero todas bandida perto de mim Assim, é